A Universidade Federal do Ceará está em festa pelo centenário de fundação do curso de Agronomia, um dos primeiros da instituição. O repórter Manuel Bruno mostra pra gente como é que vai ser a programação. É aqui, nesses mais de 15 mil metros quadrados de área verde, localizados no campus do Psi, que nascem muitos dos projetos de extensão do curso de Agronomia. Nos canteiros, borboletário, no espaço para a produção de mudas e também de compostagem, que os alunos colocam em prática tudo aquilo que aprendem na sala de aula. Aqui eles aprendem a trabalhar, por exemplo, resíduos de alimentos, materiais que seriam descartados na natureza. Eles conseguem trabalhar esses materiais na forma de compostagem. Eles aprendem a utilizar, a dosar, a quantificar o material que pode ser utilizado para enriquecer o solo com nutrientes, melhorar as qualidades, as propriedades físicas do solo. O curso de Agronomia une conhecimentos técnicos e teóricos para os futuros profissionais da área. Muitas disciplinas, os alunos podem ver, efetivamente aplicar aquele conhecimento no campo. Eles podem ver aquilo que ele viu na teoria e ele consegue efetivamente ver no campo e se desenvolver. Aqui no Ceará, os futuros engenheiros agrônomos são formados na Escola de Agronomia da UFC. A instituição está completando 100 anos de história. Inicialmente, a escola foi criada como uma instituição privada. Somente nos anos 50 foi integrada à Universidade Federal do Ceará. Durante todo esse século, a escola já formou mais de 5 mil engenheiros agrônomos. A gente tem que lembrar que o PIB do país, ele sempre foi positivo no setor agropecuário. Então, o nosso país, ele é rico nesse setor agropecuário. E o estado do Ceará, a região nordeste, também se desenvolve nesse setor. Então, é uma área de desenvolvimento, é uma área de riqueza, é uma área de produção de renda e de bem-estar para todo o povo.